Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, o que eu vim trazer pra vocês? Cuidados com a minha pele Eu quase não gravo esse vídeo pro canal, por que gente? Eu sou uma pessoa que eu quase não me cuido mesmo, em real Pelo menos na minha pele eu não cuido, no meu cabelo eu gosto de cuidar Minha pele quase não, porque eu tô vendo que eu tô ficando acabada, cheia de cravos, rugas, enfim gente É a velha chegando, mentira É os maus cuidados mesmo Hoje eu acordei muito inspirada, falei assim, ai hoje eu vou cuidar da minha pele Aí comprei esse produtinho, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar Coisa que eu já tinha, né, que é hidratante de rosto, sabonete pro rosto, já tenho Só não tenho aquela coragem, sabe, de levantar de manhã e começar a cuidar do rosto Enfim, gente, é isso, né, vocês já repararam Antes de começar esse vídeo, deixe-se bastante like, é muito importante No canal se você não é inscrito ainda E me segue no Instagram, que eu tô em tempo real, fazendo vários episódios Pra quem quer saber a minha vida, vai, me segue, então, roda a vinheta e bora lá pro vídeo Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é prender esse cabelo Porque eu sou uma pessoa, assim, bem... Como é que eu posso dizer, né? Ah, esse negócio que tá me irritando já, gente Como está me irritando Mas tudo bem, vai crescer É pra gente tá aprendendo a fazer de novo Porque na hora que tá cortadinho, tá lindo, maravilhoso Ai, vai ficar assim mesmo, porque eu tô preguiça de ajeitar O que a gente vai fazer primeiro? Lavar o nosso rostinho lindo Deixa eu mostrar o que eu vou usar hoje aqui Vou usar esse saborete líquido aqui, ó, facial que eu uso Não sei se vai dar pra focar É, vamos tentar aí Vou usar a fórum falsificada, né, do paraguixo Né, que eu amo muito Vou usar, pra tirar cravos Esse carvão detox aqui, ó Que a gente encontra na farmácia Ou nas lojinhas, assim, que vai lindir coisa de beleza Também vou usar, cadê? Café Ou pode ser café ou pode ser borra de café também Já usado também Aí você bota o óleo de coco Né, ou você bota ovo Ou você bota açúcar Com azeite Aí vai depender, gente Porque tudo leva uma bela hidratação Uma bela esfoliação Nesse rostinho, né, lindo? Pra finalizar Pra finalizar, não Depois eu vou passar Essa máscara de ouro aqui Pra dar uma hidratada Melhor Oi, amor Ai, eu vou usar esse aqui Vou hidratar E vou usar esse aqui no final Que é pra passar um cremezinho Ó Que é esse creme que eu passo no rosto Que eu finalizo E ele tem porque eu tô solar já nele também Então, bora lá, né Agora eu tô me sentindo menos pior Vou pôr um coquinho aqui Tá tudo certo Deixa eu botar esse aqui pra lá Deixa eu olhar um pouquinho meu rosto Eu acho que fica melhor Vou usar agora, ó O sabonete Agora eu seco meu rosto Deixa eu comer esse aqui Nada de arrastar a toalha não, tá, gente? Ó Vai dando bastidinhas pra secar Vamos estar Sequinho Ok Agora a gente vai fazer o quê? Vamos passar a máscara de cravo Gente, vocês estão vendo o meu nariz? Não sei se eu vai conseguir ver Eu estou com muito cravo Muito mesmo Então, bora lá E vamos passar Essa máscara aqui Eu sempre faço cagada Toda hora que eu vou passar Esse negócio em mim Normal Né? Eu passo a mais de nariz Agora eu vou esperar Uns 10 a 20 minutinhos E daqui a pouco quando secar Eu venho retirar ela Enfim, secou Gente, não repara que mais criança Vão vir pra cá Parece que foi procurar um dentista Que estava morrendo dos dentes Agora é essa saga de tirar esse negócio Por um monte de deixa Depois dessa saga aí De tirar esse negócio Pelo amor de Deus, gente Que se você tiver pele no rosto Você sofre Porque você depila o rosto também Entendeu? Não tira só as cravos Vamos agora Pro café Né? Com açúcar E azeite de oliva Pra fazer a exploração Essa é a filiação, gente Eu simplesmente deixo só 10 minutinhos Minta Deixo 5 minutinhos E já tiro do rosto Mas enfim, gente Minha câmera resolveu descarregar Na hora que eu estava Passando isso no rosto Mas acabei de passar esse aqui, ó Que é uma máscara revitalizante Que é de ouro Estou muito rica Mentira, gente Só se for rica de saúde Eu acho que nem isso Mas tudo bem Enfim Vou esperar esse aqui secar Daqui a pouco eu venho tirar pra vocês Com vocês, melhor dizendo, né? Agora que secou Ui, começa a degulação de novo Pronto, lavei o rosto Pra tirar o resíduo do produto que eu tinha botado Está sequinho E vamos passar Pra finalizar Um creme hidratante Pra ela deixar no rosto Que tem protetor solar Hidrata a pele E é isso aí Isso aqui eu sempre passo, né? O normal Foi sempre não Ultimamente eu ando muito desleixada Com a minha pele Mas até um tempo atrás Que eu me lavo no meu rosto Todos os dias, né? Com um sabonete Mas fica fazendo arte lá embaixo Não liga as crianças falando, né? Estou sozinha com eles Como eu havia dito Então tem condom Um olho aqui Um olho aqui, gente Pra gravar é assim Pronto Passei Conte a minha pele Ficou que nem Bumbum de nenê Amo Então é isso, meus amores Vou finalizar o vídeo por aqui Não esquece de deixar seu like É muito importante, tá bom? Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Vem fazer parte dessa família Que tá crescendo cada dia a mais Então é isso Rumo ao 200 mil Beijo Fui! Tchau! 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 Tchau!